Mas e aí, as meninas falaram o que da situação? Então, aí causou esse estranhamento de, bom, se ele tá na internet e pedindo essa ajuda e trabalhava com ela, será que elas não tão prestando um suporte, não tão dando apoio pra ele, né? E aí, então, a assessoria enviou uma nota, eu vou ler aqui pra vocês, que diz que desde os primeiros sintomas dele, do Jullier, em março deste ano, a dupla tem prestado assistência, o tratamento está sendo feito em Goiânia. Os exames e fisioterapia têm sido custeados pelas irmãs, que ainda têm se mobilizado pra que ele tenha o melhor tratamento e cuidados possíveis. Toda ajuda é bem-vinda. Eu acho que aqui é uma forma de dizer o quê? Ele tá fazendo a vaquinha e é válida, né? Ele é muito querido pela dupla. Esperamos que muito em breve ele esteja reestabelecido. Amém. É sim, isso mesmo, que todo mundo espera. Que bom que tá sendo assistido, quem ajudou também faz parte. E a gente não podia esperar outra coisa das meninas, né? Lógico, lógico. Estamos trabalhando tanto tempo juntos ali, né? Lidando com o dia a dia na carreira artística. Daqui a pouco tem notícia boa, se Deus quiser. Se Deus quiser.